Bem, vamos dar continuidade às apresentações que estão sendo realizadas aqui pelo ASO, e agora a gente vai discutir um pouco mais sobre a questão da regionalização, né? Então, Alisson, novamente a palavra está com você. E obrigado novamente aqui. Obrigado, professor. Na disciplina de hidrologia avançada. Obrigado, o prazer é meu. Bom, essa conversa hoje sobre a regionalização dos parâmetros de modelo hidrológico, eu vou tentar conduzir ela em cima de uma aplicação prática, certo? Para o estado do Ceará, né? Que é um problema que a gente tem se debruçado sobre ele há um bom tempo, né? E é uma questão científica e prática que ainda está sob discussão, que a gente pode melhorar continuamente, né? Vamos lá, compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Pronto. Então, a regionalização, a gente tem utilizado bastante, ela tem vários fins, mas a gente vai mostrar aqui, aplicada para a obtenção de séries de vazões afluentes aos açudes no Ceará, certo? Vamos entender qual é esse problema, né? Nós temos hoje no Ceará 155 açudes estratégicos para o estado, que são açudes que são monitorados pela COGÉ, certo? Eles têm monitoramento diário do nível nesses açudes e o monitoramento trimestral da qualidade da água, certo? Como a gente viu no nosso encontro anterior, a variabilidade hidrológica, a variabilidade do nosso regime de vazão faz com que esses reservatórios sejam de extrema importância para gerar um estoque hídrico que permite o planejamento de longo prazo para o estado do ponto de vista econômico e também para a subsistência, a sobrevivência das famílias e das comunidades ao longo de todo o território cearense, né? No entanto, para você gerenciar esse recurso hídrico que está armazenado nesses reservatórios, você precisa ter informação sobre a vazão afluente desses reservatórios, né? E aí existem vários caminhos para a gente conseguir obter essa informação da vazão afluente, certo? E aí os caminhos que a gente vai abordar hoje aqui são os caminhos que envolvem a regionalização, certo? Então, para obter o valor de vazão em uma determinada bacia em que você não conhece a vazão pelo menos em um determinado período, uma das estratégias possíveis seria utilizar o modelo chuva-vazão como você já tem trabalhado, né? Só que para o modelo chuva-vazão, você tem que ter informação de chuva, de evapotranspiração potencial, se você tiver os parâmetros, você já encontra a vazão, mas geralmente a gente precisa calibrar esses parâmetros e precisa de vazão observada para calibrar esses parâmetros, né? Como a gente já tem discutido. E aí, o que acontece é que nós temos vazões observadas ao longo do território cearense por meio das estações fluviométricas, certo? A CPRM conta com um número considerável de estações fluviométricas ao longo do território, que são estações em que você tem um monitoramento do nível de uma determinada seção fluvial e para as quais foi ajustada uma curva-chave, né? Uma curva que já relaciona o nível de água naquela seção com a vazão que está passando por aquela seção. E aí, com vazão observada, a gente conseguiria calibrar o modelo hidrológico, né? Comparando a vazão que o modelo dá com a vazão observada. A grande questão é, para obter vazão com o modelo hidrológico, a gente tem que ter essa vazão observada, pelo menos em um determinado período suficiente para calibração. E a gente tem as vazões observadas para essas estações fluviométricas. No entanto, a vazão que a gente vai estar calculando vai ser a vazão produzida na bacia que drena suas águas para aquela estação fluviométrica, e não as bacias afluentes diretamente aos açudes, né? Se você tiver um açude que tenha nos seus principais, nos principais cursos d'água que alimentam esse açude, você tiver estações fluviométricas imediatamente a mutante, né, do reservatório, você conseguiria utilizar esse dado da estação fluviométrica diretamente como informação do apóstolo dos reservatórios. Mas muitos dos reservatórios monitorados não têm estações fluviométricas logo à montante, certo? Que permitam esse tipo de análise. Então, para você levar a informação das bacias das estações fluviométricas para as bacias dos açudes, ou seja, as bacias que drenam suas águas até o açude, você precisa usar uma estratégia de regionalização, certo? O que é que é a regionalização? É você levar uma informação que a priori seria local para uma representação regional dessa informação. E aí você conseguiria, dessa forma, obter o valor dessa informação em outros pontos, em outras regiões. E no caso, a estratégia que a gente vai abordar aqui é uma estratégia de regionalização dos parâmetros do modelo hidrológico. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente, tendo as estações fluviométricas com os seus dados de invasão, a gente consegue calibrar o modelo hidrológico para elas, certo? E aí calibrar o modelo hidrológico significa que a gente vai ter a informação dos parâmetros dessas bacias. E aí o que a gente quer é encontrar o valor dos parâmetros não mais nessas bacias das estações fluviométricas, mas encontrar o valor dos parâmetros nas bacias afluentes aos açudes. E aí com os parâmetros das bacias afluentes aos açudes, a gente consegue calcular as vazões afluentes aos açudes, usando o mesmo modelo hidrológico. Eu não sei se ficou claro. Está claro para vocês? Vocês têm alguma pergunta? Por enquanto? Está claro, Anderson. Está bom. Qualquer coisa me interrompa, viu? Então, a gente vai tentar levar essa informação dos parâmetros das bacias das estações flu para as bacias dos açudes. E aí como é que a gente vai fazer isso? Existem várias formas de fazer isso. As maneiras mais simples seria você, por exemplo, tem uma bacia que eu considero, uma bacia de uma estação flu, que eu considero que ela é semelhante por conhecimento das suas características fisiográficas, por estarem latitudes próximas. Eu considero que essa bacia da estação flu é parecida, em termos de características, com a determinada bacia de um açude que eu quero analisar. A estratégia mais simples seria, então, eu dizer que o parâmetro daquela bacia que eu considero parecida é o mesmo parâmetro da bacia que eu quero analisar. Isso numa avaliação feita por meio de um especialista do assunto, de um conhecedor da área. Essa seria uma forma bastante simples de regionalizar os parâmetros. Uma outra forma de regionalizar os parâmetros que é ainda mais simples, mas que traz incertezas embutidas, é por proximidade. você poderia identificar, existem estratégias científicas que adotam essa solução, de identificar pela proximidade espacial mesmo, as bacias mais próximas, espacialmente, poderiam ter parâmetros próximos. Ou você poderia, por exemplo, digamos que para cada bacia da estação flu, você tivesse o valor do parâmetro SAT. você poderia fazer uma interpolação espacial desse parâmetro SAT, se você quisesse, e utilizar essa interpolação espacial para obter o valor do parâmetro SAT em outros pontos. São possibilidades. No entanto, as possibilidades que a gente vai abordar aqui, elas são um pouco mais complexas do ponto de vista de ter uma concepção matemática, uma concepção por trás, certo? Então, nessa estratégia que a gente estava falando, a gente calibra o modelo hidrológico, obtém os parâmetros para as estações flu e regionaliza esses parâmetros para obter os parâmetros nas bacias das estações, perdão, na bacia dos açudes, e aí com esses parâmetros nas bacias dos açudes, a gente calcula a vazão na bacia dos açudes, ou seja, calcula a fluência ao açude. E aí, qual seria essa estratégia de regionalização? Para isso, eu queria mostrar para vocês o trabalho que a gente desenvolveu, e eu volto já para essa apresentação. Esse trabalho resultou em um artigo, a gente pode voltar a esse artigo, mas na verdade o que eu quero mostrar nesse artigo é apenas uma tabela. Nessa tabela, nós temos 28 estações fluviométricas no estado do Ceará, certo? Para as quais eu tinha dado relevante em termos de quantidade de dados de vazão, certo? Cada estação fluviométrica dessa define uma bacia, a bacia que drena suas águas para aquela estação. E dentro dessa bacia, eu posso levantar uma série de características, como por exemplo, o percentual dessa bacia que está no cristalino, ou então o coeficiente de forma dessa bacia, ou a densidade de drenagem, características fisiográficas mesmo, ou então características que derivam da informação do solo, como por exemplo a capacidade de armazenamento do solo, que é um parâmetro que você pode estimar a partir dos tipos de solo, por uma classificação de tipologia de solo ao longo da bacia, o mapeamento de solos. Ou então a declividade da bacia, ou o CN da bacia. Essas informações são recortes que são relevantes para entender como aquela bacia transforma a precipitação e a invasão. E por isso, esses recortes deveriam ou poderiam estar relacionados com os parâmetros que a gente quer regionalizar. Então, se eu quiser identificar duas bacias semelhantes, eu posso usar essas características aqui para identificar se elas são semelhantes. Ou então, se eu tenho o valor dos parâmetros calculados, o valor dos parâmetros do modelo hidrológico calibrados para cada uma dessas bacias, já que para essas aqui eu tenho vazão observada, para calibrar. Então, eu teria os parâmetros dessas bacias e as características dessas bacias. Eu poderia identificar se existe uma relação entre esses parâmetros do modelo hidrológico e as características da bacia. E aí, definir essa relação aqui para essas bacias para as quais eu tenho tanto parâmetro quanto característica fisiográfica e utilizar essa mesma relação para obter o valor do parâmetro em outra bacia, a partir das características fisiográficas. E aí, foi esse tipo de metodologia que foi adotada no passado. Voltando aqui para a nossa apresentação. Primeiramente, pelo Alan Michel, que é um trabalho que vocês podem ver em detalhe. Lá no classroom, o professor colocou as referências que eu cheguei a consultar. E aí, ele estabeleceu, a partir das bacias das estações FLU, a relação entre o parâmetro SAT e as características da bacia. E ele identificou que, com a informação do percentual da bacia que está no cristalino, você conseguiria ter uma estimativa do valor do SAT. E ele estabeleceu essa relação aqui usando aquelas bacias das estações FLU, porque para essas bacias eu tenho tanto os valores do SAT calibrado quanto as informações de características fisiográficas da bacia. E a mesma coisa para o PES. Então, você consegue estabelecer essa relação aqui, que no caso optou-se por uma relação linear entre parâmetros do modelo hidrológico e características fisiográficas da bacia. E se você quiser, então, encontrar o valor dos parâmetros para uma bacia em que você não tem como calibrar o parâmetro, você fornece apenas diretamente as características da bacia. Mais à frente, houve uma atualização desse estudo que foi feito pelo Vinícius. Esse estudo também está disponível para vocês. E aí, no caso do Vinícius, ele acabou utilizando para o SAT outros parâmetros, inclusive a precipitação média sobre a bacia, a precipitação de longo prazo, o valor médio dela, anual, e informações também que dizem respeito à própria escala da bacia, como a área, para tentar estimar o valor dos parâmetros. Então, essa é uma forma de você regionalizar. Certo? Através de uma relação linear. Mas essa relação não precisa ser obrigatoriamente linear. Então, uma outra forma de regionalizar foi essa estratégia que a gente adotou naquele artigo que eu estava mostrando para vocês, que é uma estratégia que é baseada no método de classificação KNN, que é o K Nearest Neighbors, dos K vizinhos mais próximos. Certo? Como é que é a estratégia de classificação inicialmente? Antes de a gente falar na regionalização dos parâmetros, a gente precisa entender um pouquinho o que é essa estratégia de classificação. Aí eu vou voltar para a nossa tabela aqui dos parâmetros, perdão, das características fisiográficas da bacia. Considerando que cada uma das bacias tem as suas características, eu posso supor que duas bacias que sejam parecidas do ponto de vista das características, elas devem ser parecidas em relação aos parâmetros do modelo hidrológico. Então, no KNN, eu posso avaliar se uma bacia é parecida com outra a partir de uma série de dados como se fossem informações relevantes sobre aquela bacia, que no caso aqui são essas características. Então, digamos, por exemplo, que eu tivesse apenas uma característica, certo? Que a característica fosse o percentual do cristalino. Certo? se eu quisesse identificar qual dessas bacias aqui é mais parecida com a amontada, o que eu iria ver seria se o valor do percentual do cristalino dessa outra bacia está próximo do valor do cristalino para o amontada. Então, por exemplo, aqui para o amontado, que tem 96% de percentual no cristalino, eu tenho uma bacia aqui com 99%, que é esse barra nova, certo? Que deve ser mais parecida com a amontada do que essa bacia aqui saudoso, que está toda na área sedimentar, que não tem nada no cristalino. Então, se eu estivesse olhando apenas para uma característica, a diferença entre o valor dessa característica com a outra, me forneceria o quanto essa bacia é semelhante à outra bacia, né? No entanto, se eu estivesse considerando mais de uma característica ao mesmo tempo, por exemplo, se eu quisesse saber quem era a bacia mais parecida com a amontada, certo? Considerando como características tanto o percentual do cristalino quanto o Kc da bacia, certo? Como é que eu poderia fazer? Eu poderia identificar qual é a distância entre uma bacia e outra nesse espaço vetorial das características. Como assim? Digamos que essas características aqui, elas estivessem normalizadas de 0 a 1, certo? Então, eu poderia expressar num eixo uma característica, por exemplo, o percentual no cristalino e outra característica como o Kc da bacia. Se eu tenho uma bacia aqui que eu quero identificar a distância em relação às outras, eu poderia traçar para cada bacia um ponto referente à característica A, percentual do cristalino, característica B, Kc. Entende? Eu poderia traçar cada um desses pontos. E aí, a distância entre um ponto e outro me forneceria um grau de proximidade, de semelhança entre essas duas bacias em relação às duas características que eu considerei. E essa distância aqui, eu poderia, por exemplo, inicialmente, considerar a distância euclidiana. Ou seja, eu faço o valor da característica A para essa primeira bacia menos o valor da característica A para essa segunda bacia, elevado ao quadrado, mais o valor da característica B na primeira bacia menos o valor da característica B na segunda bacia, elevado ao quadrado. E aí, eu somo essas diferenças ao quadrado e tiro a raiz, a distância euclidiana. Se eu tivesse x e y, seria x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado, a raiz disso é a distância euclidiana, que é uma medida de quantos esses pontos estão próximos. E aí, eu estaria avaliando quantos esses pontos estão próximos em relação a essas características. Um ponto relevante é que, se essas características tiverem um fator de escala, como a gente observa aqui, escalas diferentes, então é preciso retirar essa escala na hora de fazer a comparação. Porque, enquanto o Kc está aqui variando de 1.8 até 3.2, o cristalino varia de 0 até 99. Então, uma diferença de 1 unidade aqui não é a mesma coisa que a diferença de 1 unidade aqui. Então, quando eu fosse calcular essa distância euclidiana, uma diferença do cristalino acabaria ficando muito mais relevante do que uma diferença do Kc. E aí, eu preciso, então, fazer dois processos. O primeiro de retirar a escala, e aí, para retirar a escala, a gente faz o que a gente chama de padronizar a variável. Uma forma de padronizar essa variável seria você subtrair a média dessa série de valores e dividir pelo desvio padrão. Nesse caso, você retirou a escala dela, né? Então, ela está variando, ela vale 0 quando ela for igual à média, ela vale 1 quando ela tiver a 1 desvio padrão dessa média, da mesma forma que o Kc. Então, essa é a primeira coisa que você teria que fazer para você retirar esse fator de escala na hora de comparar. E a segunda coisa a se fazer é, ok, retirei o fator de escala, agora, uma variação de 1 desvio padrão em relação ao valor médio do Kc ou de 1 desvio padrão em relação ao percentual de cristalino tem a mesma importância. E aí, a pergunta é, será que para a comparação dos parâmetros, elas realmente têm a mesma importância? Ou será que eu tenho que ponderar? Então, a gente pode estabelecer alguma estratégia para identificar qual é a relevância que eu quero fornecer a cada uma dessas características. Ok? Então, dessa forma, a gente pode, utilizando todas essas características, usar essa medida de similaridade entre as bacias para identificar quais bacias são semelhantes umas às outras. e assim, a gente pode, identificando as bacias mais semelhantes, fazer a transferência de parâmetros para essas bacias que são mais semelhantes. A relação de similaridade, se eu for mostrar aqui para vocês, inicialmente, ela é assim, né? Eu tenho uma determinada característica C, C, I, para dizer que é a característica I, certo? A e B são as bacias, a bacia A e a bacia B. Se eu quiser comparar o quanto a bacia A está próxima da bacia B, ou seja, a medida de similaridade entre as duas, uma forma seria o inverso da distância entre essas duas. E no caso aqui, a gente optou pela distância euclidiana, né? O inverso da distância, porque quanto mais distante ela estiver é um da outra, quer dizer que menos parecidas elas são, menos similares elas são. Então, por isso, o inverso da distância. E a distância euclidiana seria, para cada uma das características, eu subtraio a de uma bacia menos a de outra bacia, elevo ao quadrado, faço a soma disso tudo e tiro a raiz como na definição da distância euclidiana. Eu poderia estabelecer outras medidas de distância, mas uma medida de distância padrão que acaba se utilizando muitas vezes é a distância euclidiana. Essa é a abordagem inicial, mas a gente pode ao mesmo tempo, pode e deve ao mesmo tempo padronizar essas variáveis para retirar o efeito de escala e utilizar algum peso para cada uma das características. se eu achar que o percentual de cristalino é mais relevante que o KC, eu coloco um peso maior na hora que eu estiver fazendo a diferença do percentual de cristalino já normatizado. Então, como é que a gente pode utilizar isso para regionalizar os parâmetros do modelo hidrológico? Eu posso, voltando aqui para a apresentação, eu posso, conhecendo, digamos que essas bacias aqui azuzinhas, cada uma com suas características, sejam as bacias das estações fluviométricas. Para essas, eu tenho tantos parâmetros do modelo hidrológico que eu pude calibrar, já que para essas bacias eu tenho vazão observada, quanto eu tenho também para essas mesmas bacias as características fisiográficas, o percentual de cristalino, o caceia, a declividade. Então, para essas bacias eu tenho essas informações, mas para a bacia, a bacia afluente a um determinado açude, que não tem uma estação flu próxima, eu não tenho como calibrar os parâmetros para aquela bacia, porque eu não tenho vazão observada. Mas eu tenho as características daquela bacia. Eu posso obter informação sobre o percentual de cristalino, sobre o caceio dessa bacia. Então, as características dela eu tenho. Se eu tivesse naquela minha abordagem anterior, eu poderia simplesmente dar o valor das características e encontrar de volta o valor dos parâmetros. Certo? Mas aqui, o que eu vou fazer é identificar quais as bacias das estações flu são mais parecidas com essa outra bacia que eu quero analisar e essa mais parecida, eu posso supor que os parâmetros dela são os mesmos. E eu posso fazer além disso, não somente pegar o parâmetro da bacia mais próxima, mas escolher uma certa quantidade de bacias mais próximas. Eu posso escolher as três mais próximas ou as cinco mais próximas. E aí, dessa forma, eu consigo dar flexibilidade ao meu modelo para adaptar certas variações que às vezes não estão embutidas naquelas características que eu escolhi, já que pode ser que não seja a bacia mais semelhante de acordo com aquelas características, aquela que melhor representa a transferência de parâmetros. Eu poderia escolher um... Poderia ser que a segunda bacia mais próxima tivesse essa habilidade. então a gente pode fazer um conjunto e pegar todos os parâmetros considerando não somente a bacia mais próxima, mas o conjunto de bacias mais próximas. Por isso que é o K vizinhos mais próximos, porque você pode escolher uma certa quantidade K de vizinhos, não apenas um vizinho. Você tem essa liberdade. Bom, pessoal, essa segunda estratégia aqui, ela tem uma vantagem de permitir fazer a transferência também da incerteza dos parâmetros, porque nesse caso, como não é uma relação linear, eu posso transferir o próprio conjunto de parâmetros que eu obtive na calibração. Como a gente tinha visto no nosso encontro passado, numa calibração que considere essa incerteza, eu não vou encontrar um valor de SAT, de PES, de CREC, de K, eu vou encontrar um conjunto de valores para o SAT, para o PES, para o CREC e para o K. E aí, identificando qual é a bacia mais próxima, eu posso dizer que esse conjunto de parâmetros poderiam ser transferidos para outra bacia. Mostrando um pouco o resultado desse estudo que a gente fez, a gente obteve a gente fez um cross-validation, nesse caso, não foi um cross-validation da calibração, mas foi um cross-validation desse processo de regionalização. Eu separei cada uma das estações FLU como se elas não tivessem série de vazão. Eu queria encontrar qual era a outra estação FLU mais parecida com ela. Então, eu calculei aquela medida de similaridade e identifiquei as cinco mais próximas. esses valores que estão representados tanto com o número quanto pela cor, é a similaridade entre um e outro. Então, eu consigo identificar quem é que está mais parecida com qual. E aí, o resultado final que a gente obteve foi de que se numa bacia eu utilizasse os parâmetros calibrados na própria bacia, certo? O NASH ficaria variando entre 0.5 e até aqui próximo de 0.9 no máximo, certo? No entanto, eu só vou poder fazer isso quando eu tiver vazões para calibrar, né? Se eu não tiver vazões para calibrar a minha própria bacia, eu posso utilizar a estratégia de regionalização como essa do KNN, escolhendo quem é a bacia mais, a bacia da estação FLU mais próxima e aí pegar os parâmetros dessa bacia FLU mais próxima. se eu utilizar apenas a mais próxima, eu tenho essa performance aqui do modelo, com o NASH variando aqui do percentil 2 até o percentil 3, perdão, do percentil 2 até o percentil 4, percentil 25 até o percentil 75, para melhor dizer, o NASH entre 0.6 e 0.8. E a gente testou também com três bacias doadoras de parâmetros e com cinco bacias doadoras de parâmetros, para as quais a gente observou uma deterioração muito pequena do valor central da performance, mas uma incerteza maior sobre essa performance. E além disso, apesar de o valor regionalizado ser pior do que o calibrado, a gente tem uma performance que pode ser considerada boa e relevante, mostrando que a estratégia de regionalização ela permite a utilização das vazões geradas em estudos futuros. Bom, pessoal, tentando encerrar aqui mais rápido, que dateu às 10 horas, eu agradeço a presença de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo e a gente vai ter mais um encontro. Anotem suas dúvidas que a gente tira as dúvidas depois. Ótimo. Muito obrigado, Aço. Novamente, vou encerrar aqui a gravação. Obrigado, professor. Então,